Fala galera, sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Galera, separamos aqui sete jogos, mas nesse vídeo aqui a gente tá fazendo aí uma breve análise, tá deixando aí palpites de futebol para hoje, quarta-feira, 5 de abril de 2023. Vou pedir a você pra você já deixar aí o teu like no vídeo, vou também convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, Palpites do Futebol Oficial, pra você já se inscrever no canal, deixar o teu like, assinar também todas as notificações. Sempre é importante a gente ressaltar, galera, que no finalzinho do vídeo a gente sempre deixa o bilhete pronto. Esses bilhetes prontos aí é pra você tá fazendo como uma forma recreativa. A gente tem como principal intuito com o nosso trabalho, galera, separar aqui os melhores jogos aí da grade do dia, desses melhores jogos aqui. A gente deixa palpites dos melhores mercados, pra assim você tá focando em fazer aposta simples. Por esse motivo, recomendo que você assista o vídeo completo, beleza? Sem mais, dalongas, já deixa aí o teu like, pessoal. Primeiro jogo, galera, que eu separei pra gente fazer aqui uma breve análise, deixar palpites de futebol para hoje, quarta-feira, 5 de abril de 2023. Galera, temos aqui as quartas de final, lá da Copa da Bulgária. Temos aqui o time do AD, efetando o time aqui do CSKA Sofia 1948. Pra esse confronto, o time aqui, galera, visitante é favorito pra vencer esse confronto. E a partir, galera, do meio-dia e 30, tarde aí, pessoal, da quarta-feira, tá previsto pra rolar a bola aqui pra esse confronto, tá bom? Galera, esse jogo, galera, eu vou tá arriscando um pouco aí nos palpites. Eu vou tá deixando três dicas, tá bom? Primeira opção de palpite, anote aí, é jogo que a gente vai buscar aqui, ó. Vitória do time visitante. Com essa ODD aqui, galera, a gente conseguir pegar o primeiro gol aqui do time do CSKA Sofia, peço a você pra você fazer cash out no teu investimento. Segunda opção de investimento é pra você que é um pouco mais pecavido. A partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, essa partida tiver 0x0, é jogo que você pode tá fazendo teu investimento aí pra sair o mercado de mais de um gol e meio também nesse jogo. E a terceira e última opção de palpite é um pouco arriscado, mas esse confronto também a gente vai buscar o mercado aí de ambas as equipes também para marcar aqui nesse confronto, beleza? Deixa aí o seu like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o segundo confronto aqui, pessoal, que eu separei pra gente fazer aí uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, quarta-feira, 5 de abril de 2023. Galera, agora a gente vai aqui para as quartas de final também aqui da Copa da Alemanha. Temos aqui o time do Nuremberg, feito no time aqui do Stuttgart. Para esse confronto, o Stuttgart, o time aqui visitante é tido pelas caixas de aposta como favorito para vencer esse confronto. E a partir, galera, das 13 horas tarde aí também, pessoal, da quarta-feira, 5 de abril de 2023, está previsto para rolar a bola aqui para esse confronto, tá bom? Galera, esse jogo, galera, a gente vai também arriscar um pouco nos palpites. Eu vou estar deixando, galera, três ótimas opções aí de investimento, tá bom? Primeira opção de palpite para esse confronto, a gente vai buscar aqui a vitória do Stuttgart, tá bom? Então, segunda opção é para sair o mercado de over mais de dois gols e meios aqui também nesse confronto. Terceira opção de palpite é um pouco arriscado, mas esse confronto também, galera, a gente vai buscar o mercado de ambas as equipes também para marcar aqui nesse confronto, beleza? Pessoal, antes da gente ir para o próximo palpite, eu vou convidar você que é novo aqui no nosso canal, ainda não conhece o nosso trabalho. Logo quando eu encerrar esse vídeo aqui mesmo no nosso canal, tem uma aba aí chamada Playlist. Lá você vai encontrar vários palpites diários aí que a gente deixa de cada mês, está tudo separado. Então, vai lá, conheça um pouco do nosso trabalho. Veja também a nossa assistividade. Se você gostar das nossas dicas, gostar dos nossos palpites, recomendo que você se inscreva no canal, deixe seu like também e ative todas as notificações, tá bom? Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o terceiro confronto aqui, pessoal, que a gente separou para a gente fazer uma breve análise, deixar aí palpites de futebol para hoje, 5 de abril de 2023, quarta-feira. Galera, a gente tem aqui as semifinais lá da Copa dos Países Baixos. Temos aqui esse clássico, né, envolvendo aqui o time do Fai Nord, efetando o time do Ajax. Para esse confronto, galera, as caixas de apostas aí dão um pouco de favoritismo para o time da casa vencer esse confronto. E a partir, galera, das 15h, tarde aí também, pessoal, da quarta-feira, 5 de abril de 2023, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá bom? Galera, para esse confronto, galera, o que a gente vai estar analisando aqui, vocês observam que nas últimas cinco últimas partidas recentes aí envolvendo o time aí da casa, né, o Fai Nord, nas últimas cinco, em média, a gente assistiu para o jogo mais de um gol e meio, e nas últimas cinco partidas recentes do Fai Nord foram confrontos que a gente assistiu mercado de ambos marcos, tá bom? Analisando aqui, galera, a ODD, para sair o mercado de ambos marcos aí nesse confronto, está pagando uma ODD 1.57. No meu ponto de vista, é uma ODD, né, até que bem baixa, por se tratar aqui de um clássico, tá bom, galera? Para esse jogo, galera, é um confronto que a gente vai arriscar um pouco nos palpites, como eu falei para vocês, é um jogo, né, que envolve aí uma Copa, né, dos Países Baixos e também uma semifinal, e aqui também é um clássico lá da Holanda, tá bom? Para esse confronto, o nosso foco vai ser o mercado de ambas marcos, segunda opção de investimento para esse confronto, a gente vai buscar o mais de 0.5 gols aqui no primeiro tempo, terceira opção de palpite, galera, vai ser um pouquinho arriscado, mas nesse confronto também a gente vai jogar uma moeda para sair o mercado de over mais de dois gols e meio aqui também nesse confronto, tá bom? Like no vídeo, não proposta palpite. Bem, galera, o quarto confronto aqui, pessoal, que a gente separou para a gente fazer aqui uma breve análise, deixar para o Pits de Futebol para hoje, quarta-feira, 5 de abril de 2023. Galera, temos aqui as quartas de final da Copa da Alemanha, separei, galera, esse clássico aqui envolvendo o time do RB Leibs e enfrentando o time aqui do Borussia Dortmund. Para esse confronto, o time aqui da casa é quem é favorito para vencer esse jogo e a partir, galera, das 15h45 tarde aí, pessoal, da quarta-feira, 5 de abril de 2023 está previsto para rolar a bola aqui para esse confronto, tá bom? Galera, esse confronto, vocês observam que a gente está analisando aqui as cinco últimas partidas recentes do RB Leibs, das últimas cinco foram quatro derrotas e apenas uma vitória, tá bom? Já aqui, galera, as últimas partidas do Borussia Dortmund, vocês observam que costumam ser partidas bastante houve. Nas últimas cinco em quatro, a gente assistiu em média por jogo mais de dois gols e meios e como vocês estão observando aqui nas últimas cinco, dessas cinco aí em quatro, a gente assistiu também mercado de ambas marcam as últimas partidas do Borussia Dortmund. Outra coisa também importante, galera, a gente analisar aí para esse jogo, o histórico do desconforto direto mais recente que essas duas equipes se enfrentaram, nas últimas cinco em quatro foram jogos que a gente assistiu ambas marcam e como vocês observam aqui, nas últimas cinco a gente assistiu mais de dois gols e meios, o histórico mais recente que essas duas equipes se enfrentaram, tá bom? Primeira opção de palpite, galera, para esse desconforto, a gente vai buscar principalmente o mercado de ambas marcam, tá bom? Segunda opção de investimento, galera, para esse jogo é um pouco arriscado, mas a gente também vai tentar buscar aqui a vitória do Borussia Dortmund, da mesma forma, galera, que eu sempre falo para vocês. Quando a gente faz a aposta, galera, em favorito aqui para vencer, tá bom? No caso aqui, o Borussia Dortmund é tido como zebra, mas se no caso aqui, galera, a gente consiga pegar o primeiro gol do Borussia Dortmund com essa UDD, eu peço a você para você fazer cash out no teu investimento. A terceira opção de palpite, galera, é jogo também que eu vou estar deixando aí para sair o mercado de mais de dois gols e meios aqui também nesse confronto, tá bom? Bem, galera, o próximo jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente fazer aí uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, quarta-feira, 5 de abril de 2023. Galera, temos aqui as semifinais lá da Copa do Rei da Espanha. Temos aqui, galera, esse clássico lá da Espanha, time do Barcelona enfrentando o time do Real Madrid. Para esse confronto, galera, o Barcelona é favorito para vencer esse jogo e a partir, galera, das 16 horas tarde aí, pessoal, da quarta-feira, 5 de abril de 2023, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá bom? Para esse confronto, galera, é importante destacar que o Barcelona venceu o Real Madrid no jogo de ida por 1x0, tá bom? Galera, esse jogo, galera, no meu ponto de vista, é um jogo de bastante valor, apesar, né, que o Barcelona venceu o primeiro jogo por 1x0, tá bom? Vocês observam que nas últimas 5 últimas partidas do Barcelona ele fez pelo menos um gol por partida e nas últimas 5 últimas partidas do Barcelona, tá, galera, foram 5 vitórias consecutivas. Para esse jogo, galera, a gente analisando aqui as ODDs para o mercado de ambas marcas, está pagando o ODD 1.67, tá bom? Para sair esse mercado aqui nesse confronto. Já analisando aqui o mercado de overgols, para sair mais de 2 gols mesmo nessa partida, está pagando o ODD 1.88, tá bom? Então, pessoal, esse jogo, galera, no meu ponto de vista, é um jogo, galera, principalmente para a gente focar no mercado de overgols. O Real Madrid, galera, quando ele precisa de resultado, o Real Madrid costuma, né, se destacar. Então, primeira opção de palpite para esse jogo, a gente vai estar colocando para o Real Madrid marcar mais de um gol e meio nesse confronto. Segunda opção de palpite vai ser o mercado de ambas marcas, pagando o ODDs acima de 1.60. Terceira opção de investimento, galera, vai ser um pouquinho arriscado, mas é jogo também que a gente vai estar colocando pelo menos uma moeda para sair o mercado de over mais de 2 gols e meios aqui também nessa partida, tá bom? Pessoal, eu só quero deixar um ressalto para vocês. Quando a gente deixa palpite, galera, para jogos de Copa, eu peço a você para você trabalhar aí com stake reduzido, tá bom? Porque jogos de Copa, galera, são muito arriscados, né? A gente está trazendo bons prognóstico e deixar bons palpites aí para vocês fazerem o investimento de vocês, tá bom? Então, peço a você para você trabalhar com stake um pouco mais reduzido, tá bom? Bem, galera, o sexto jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente fazer aí uma breve análise e deixar para o Pits de Futebol para hoje, quarta-feira, 5 de abril de 2023. Galera, aqui a gente tem as semifinais lá da Copa da Itália. Temos aqui o time do Cremonense, feito no time da Fiorentina. Para esse confronto, a Fiorentina é tido aí como favorito para vencer esse confronto. E a partir, galera, das 16 horas tarde aí, pessoal, da quarta-feira, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá bom? A gente tem que ressaltar que é o jogo de ida, tá, pessoal? Mas para esse confronto, galera, a gente tem aqui algumas coisas bem interessantes para a gente analisar. A gente vendo aqui, galera, as últimas cinco últimas partidas do Cremonense, nas últimas cinco, em quatro dessas cinco foram jogos que a gente assistiu, ambas marcam, e uma média também por jogo, a gente assistiu mais de um gol e meio por partida, as últimas partidas aqui recentes desse time da casa. E já aqui, galera, as últimas cinco últimas partidas da Fiorentina foram aí, galera, cinco vitórias consecutivas, e a última agora foi sobre a Internacional e venceu fora de casa por 1x0, tá bom? Então, no meu ponto de vista, galera, a melhor opção para a gente investir é tentar buscar aqui, galera, vitória do time visitante, tá bom? Então, a primeira opção de palpite vai ser para o time visitante vencer esse confronto. Segunda opção de palpite, galera, a gente tem aqui o mercado de ambas marcam pagando uma ODD, dois, para sair o mercado de ambas marcam aqui nesse confronto. Então, no meu ponto de vista, é um ODD de bastante valor. Então, a segunda opção vai ser para ambas as equipes marcarem também nesse confronto. Para você que é um pouco mais precavida, a terceira opção de investimento, a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, essa partida estiver 0x0, você pode estar fazendo o teu investimento para sair o mercado aí de over mais de um gol e meio aqui também nesse confronto, tá bom? Deixa aí o seu like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o próximo e último jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente fazer uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, quarta-feira, 5 de abril de 2023. Galera, agora a gente vai lá para a Liga de Portugal, tá bom? É um jogo vai daí pela 25ª rodada. Separei, galera, esse confronto aqui do Gil Vicente, enfrentando o time aqui do esporte. Para esse confronto, galera, o time do esporte é favorito para vencer esse confronto. E a partir, galera, da 16 e 15, tarde aí, pessoal, da quarta-feira, 5 de abril de 2023, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo. Galera, na atual classificação geral, a gente tem o esporte, né, o time aqui visitante na quarta colocação com 53 pontos. O time aí, galera, da casa é o 13º colocado com 29 pontos, tá bom? Para esse jogo, galera, o principal critério que a gente vai estar analisando e usar como base para a gente deixar palpite para esse jogo, vocês observam que o histórico, né, dos últimos confronto direto aí que essas duas equipes se enfrentaram, nas últimas cinco a gente assistiu mais de dois gols e meios por partida e aqui também, nas últimas cinco e quatro, a gente assistiu mercado de ambos marcos, tá bom? Mercado aqui para sair mais de dois gols e meios, galera, nessa partida está pagando um ADD 1.67, tá bom? Mercado de ambas marcam para sair nesse confronto, está pagando um ADD bem alto, está pagando um ADD 1.95 para bater o mercado de ambas marcam aqui nesse confronto. Primeira opção de palpite para esse confronto, galera, a gente vai buscar aqui, ó, vitória do time do esporte, tá bom? Segunda opção é para o esporte marcar mais de um gol e meios também nesse confronto. Terceira opção de palpite aí a gente vai arriscar um pouco, tentar buscar o ADDs um pouco mais alta. É jogo também que a gente vai buscar o mercado de ambas marcam. Última opção de palpite fica também para você jogar pelo menos uma moeda para sair o mercado de over mais de dois gols e meios aqui também nesse confronto, pelo histórico das últimas partidas que essas duas equipes se encontraram, tá bom? Antes de eu deixar para vocês aí, galera, o bilhete pronto, vou estar deixando, pessoal, uma meta de like para esse vídeo de apenas 95 likes. Então, se você está assistindo o vídeo e ainda não deixou o teu like, ajuda a gente a bater essa meta, fortaleça o nosso trabalho, deixa seu like no vídeo. Sempre importante, galera, que a gente peça para você assistir o vídeo completo, porque o principal foco do nosso trabalho é separar aqui, galera, os melhores jogos aí da grade do dia desses melhores jogos. A gente deixa palpite dos melhores mercados para assim você focar em fazer a aposta simples. Vou também pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, Palpite do Futebol Oficial, para você já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar também todas as notificações. Vou deixar agora para vocês aí o bilhete pronto. Um abraço a todos. Ótimos greens. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.